Gravando a partir de agora, sabe por quê? Porque a gente tem sempre um encontro semanal. As quartas e sextas-feiras, aqui no nosso canal, você fica sabendo tudo o que acontece no mundo dos famosos e também nos bastidores da celebridade. Não deixa de se inscrever. youtube.com barra Thiago Rocha BR. E ó, eu vou falar pra você sobre Marlene Matos. Lembra da Marlene Matos? A diretora poderosa da Xuxa Meneghel. Todo mundo falou, Thiago, onde tá Marlene Matos? Por onde ela anda? O que ela tá fazendo? A partir de agora, eu conto pra você todos os bastidores e já te garanto, ela tá bem longe da televisão. Olha, você que foi baixinho, evidentemente se lembra de Xuxa Meneghel. E o alter ego da Xuxa era Marlene Matos. Aonde a Xuxa estava, Marlene Matos estava lá, com pulso firme, dirigindo. Não só a Xuxa, como as Paquitas e os Paquitos. Só que num determinado momento, a Marlene Matos e a Xuxa romperam. E detalhe, olha só, a Marlene é madrinha da Sasha, filha da Xuxa Meneghel. Imagina só o forró bodó que foi essa história. E depois que a Marlene Matos acabou saindo da direção de núcleo da Xuxa, ela foi pra Bandeirantes ser diretora artística. Isso todo mundo sabe. Não deu certo por lá, pulou e foi pro SBT pra dirigir o programa do Netinho de Paula. O programa saiu do ar e a Marlene Matos ficou durante um tempo desempregada. Trabalhou como supervisora de eventos num shopping no Rio de Janeiro. E depois foi trabalhar num hotel em Sergipe de 700 hectares. Imagina só, eu não falei errado não. 700 hectares. Nesse hotel, além evidentemente de várias acomodações, eles tinham um mini zoológio. E entre essas atividades todas, e olha, por ironia do destino, tinha uma ursa lá nesse hotel em Sergipe que chamava Xuxa. Bom, deixando o trocadilho de lado, vamos falar hoje sobre a Marlene Matos. Porque ela saiu desse hotel e todo mundo fica perguntando, ô Thiago, ela tá em qual emissora? Ela tá no SBT? Ela tá na RedeTV? Ela voltou pra Globo? Não. A Marlene Matos tá longe da televisão. E agora ela é uma empresária, mas não de artistas. Ela é uma empresária porque ela tem uma empresa de brindes. Por exemplo, brindes pra casamentos, brindes pra artistas, brindes promocionais pra políticos. E olha só, nessa empresa, ela tem um negocinho novo que agora a criançada toda tá curtindo, né? Chama Spinner. É um negócio meio sem graça, vou ser sincero. Você que fica rodando aqui, tchá, 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 e não faz nada com coisa nenhuma. Só que na área central do Spinner, por exemplo, se a pessoa é muito famosa, ela pode colocar a foto dela. E você sabe que todo artista hoje termina o show, tem sua lojinha lá naquele lugar, naquele recinto onde eles fazem o show. Fica como se fosse uma lembrança, como se fosse uma recordação daquele momento inesquecível. E a Marlene Matos, então, está fazendo isso. Hoje, Marlene Matos está longe da televisão e tá se dedicando exclusivamente à confecção de brindes promocionais. E você, você tem algum artista que você gostaria de saber por onde ele anda? Alguma pessoa que faz ou fez parte da nossa televisão? Escreva aqui embaixo, eu vou caçar e prometo contar pra você. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!